Situação inusitada em governador Valadares, olha essa, um homem de 50 anos foi preso por furtar uma mulher dentro de uma padaria. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito puxou o dinheiro da mão da vítima que comprava produtos no estabelecimento e fugiu correndo. Alessandra Garcia está de volta com os detalhes. Como é que foi isso, Alessandra? O Saulo, olha só a audácia, né? Sem o menor pudor, a ação criminosa desse homem dentro de uma panificadora, de uma padaria no centro de governador Valadares. E isso no meio da tarde, era por volta de uma e meia. Uma mulher, ela fazia as compras dela nessa padaria e quando ela estava no caixa já para pagar essas compras, esse homem que, de acordo com o boletim de ocorrências, tem cerca de 50 anos, esse homem puxou o dinheiro da mão dela e saiu correndo. No momento passava uma viatura da polícia militar, uma viatura de patrulhamento, essa mulher então contou o que tinha acontecido e a perseguição a esse homem então foi feita. Com a ajuda das câmeras de olho vivo, esse homem foi localizado próximo ali, aliás, ele foi localizado na Praça dos Imigrantes, ali próximo ao shopping aqui de Valadares. E de acordo com a polícia, ele estava muito agressivo na hora da abordagem policial. Ele deu muito trabalho para os militares, ele resistiu, foi para cima mesmo dos policiais, que um deles inclusive teve a mão lesionada. Esses policiais utilizaram spray de pimenta e também arma de choque para conter esse homem que foi detido e encaminhado para a delegacia de governador Valadares. Saulo, eu volto com você. É, obrigado Alessandra. A pessoa não tem nem mais sossego para ir na padaria, né? Não tem nem mais sossego para ir na padaria. É o que eu falo com as pessoas, você vai sair de casa com dinheiro, vai comprar alguma coisa, não leve muito dinheiro. Leve a quantia exata ali, mais ou menos, que você sabe que vai usar. E quando for fazer um pagamento, não abre a bolsa, não abre a bolsa, não deixa a bolsa muita amostra, não. Não fica com aquele bolo de trocado na mão, não. Olha quem está do lado, olha quem está se aproximando, tem vezes a pessoa fica assim, só sapiando, quanto que a pessoa tem na mão. Então, para puxar, o que aconteceu é, dentro de uma padaria, dentro da padaria, você vai imaginar que vai acontecer isso dentro da padaria, que vai ter alguém ali, espertalhão, que vai roubar você, que vai furtar você, vai puxar alguma coisa da sua bolsa. Tenha muito cuidado, tá bom?